De agradecer a oportunidade de dividir a mesa com o doutor Carlos Ari, com o conselheiro Otávio, que são duas referências no campo do direito, que, sem dúvida, especialmente do direito regulatório, que a gente tem um respeito imenso. Mas, infelizmente, eu preciso iniciar divergindo de uma colocação do professor Carlos Ari, no ponto em que falou sobre a não participação do TCU no momento do desenho do modelo setorial. Eu acho que isso foi extremamente positivo, acho que o TCU não deve participar desse tipo de debate, de qual é a condução a ser dada ao setor, qual é a modelagem a ser adotada. Mas o TCU participou, sim, naquele momento, ele realizou a fiscalização e auditoria sobre o processo de privatização do sistema Telebrás. Antes mesmo, ainda em 97, ele fez uma auditoria sobre o processo de reformulação que estava sendo feita na Telebrás, inclusive, naquele momento de reposicionamento de tarifas, foram feitas críticas naquela época, já a necessidade de cuidado, por exemplo, com critérios para estabelecimento de tarifas e de interconexão. E a unidade do TCU que acompanha a regulação, as desestatizações, já existia naquela época. Na época, se chamava a nona SESECS. E eu ressalto isso para colocar também a minha visão pessoal de que não houve uma alteração significativa nos últimos anos de posicionamento que o tribunal tem adotado. Talvez o setor tenha caminhado para um momento hoje de maior dificuldade que afloram os diagnósticos que têm sido feitos pelo tribunal. Mas, de forma geral, o quadro que guia as análises feitas pelo tribunal não se alterou ao longo do tempo. E esse tipo de debate, de tempos em tempos, retorna nos mais diversos setores regulados de que haveria um excesso do tribunal ocupando um vácuo do Poder Executivo. E, de fato, esse vácuo existe. Existe a análise do tribunal que critica a existência desse vácuo. Cito recentemente o relatório chamado FISC Telecomunicações, em que nós colocamos a importância de que seja pensado um planejamento de longo prazo para o setor de telecomunicações. Nisso até fico muito feliz ao ver, como pude assistir a apresentação do secretário André Borges, sobre o novo decreto que está sendo gestado e que me parece endereçar muito dessas preocupações que nós já vimos externado. O tribunal também tem endereçado em análises, em suas análises, a necessidade de que o governo central se concentre. Recentemente foi trabalhado um relatório com apoio da OCDE, discutindo, no âmbito do TCU, propostas a serem feitas ao Executivo de melhor estruturação de centro de governo, a fim de um estabelecimento de uma melhor coordenação de políticas públicas. O vácuo, de fato, existe, o tribunal reconhece, mas não é pretensão do tribunal ocupar esse vácuo. Eu peço, para passar a próxima transparência, esse slide já é bem antigo, por muito tempo nós fizemos a apresentação desse slide no tribunal, há alguns anos julgávamos que não era mais necessário, mas esse é o nosso framework de análise principal no que se refere ao controle da regulação. Um controle executado em três etapas. Na etapa da outorga, nas concessões das autorizações de serviços públicos, a fiscalização sobre a execução contratual, que é a função da agência reguladora, e o desempenho do regulador. E o tribunal busca atuar nessas etapas, verificando a legalidade da atuação da agência reguladora e também o desempenho, a sua capacidade de atingimento dos objetivos para os quais a agência existe. E, nesse ponto, nós entendemos que aqui não é uma questão de um mandato específico para acompanhar a agência reguladora. É o mesmo mandato que o tribunal utiliza para fiscalizar o desempenho de todos os órgãos estatais. A próxima transparência, por favor. Nesse ponto, eu ressalto, em relação à outorga, a previsão legal específica, a Lei 9491, que regula o Programa Nacional de Desestatização, já a lei anterior dela, de 1991, previam a participação do tribunal e a fiscalização que o tribunal faz sobre todos os processos de privatização e de concessões e autorizações de serviço público. Então, há previsão legal de que o TCO atue nesse momento. E por que isso? Me parece uma previsão muito razoável. Não seria interessante, nem traria maior segurança jurídica para o setor, que o tribunal se manifestasse sobre o entendimento por uma ilegalidade em uma cláusula de um contrato de concessão ou de um termo de autorização, já com o contrato em execução daqui a cinco ou dez anos. Por isso, o tribunal realiza a sua fiscalização previamente, antes da assinatura do contrato, exatamente para conferir uma maior segurança e mitigar riscos de que questionamentos feitos ao tribunal possam gerar uma repercussão negativa na execução desse contrato. Ao verificar a atuação da agência reguladora na execução contratual, também não tem o TCO pretensão de se substituir a agência e, por exemplo, fiscalizar diretamente uma empresa do setor ou determinar quais rumos devam ser tomados. Aqui eu retomo a fala do professor Carlos Ari, no ponto que tratou de multas e o TCO tem diversos diagnósticos ao longo dos anos criticando o sistema sancionatório da Anatel. Mas não me parece que o TCO tenha feito alguma determinação de qual deve ser o sistema sancionatório adotado pela agência. Fez recomendações. Recomendou, por exemplo, a adoção de mecanismos alternativos à aplicação de multa, buscando, com isso, trazer maior efetividade à atuação do processo fiscalizatório da agência, já que o diagnóstico é claro de que o instrumento da multa não traz nem arrecadação e nem uma indução de melhoria na prestação do serviço. Outros instrumentos podem ser usados para dar uma resposta mais rápida e o TCO recomendou o uso de medidas cautelares. Eu lembro que, em 2012, quando a Anatel adotou a medida cautelar contra as empresas de telefonia móvel, todos aqui conhecem essa decisão, a Anatel utilizou a própria recomendação do TCO para se defender quando houve questionamento dessa cautelar no âmbito judicial. Eu peço para passar a próxima transparência, por favor. Essa aqui eu ressalto, não é tanto o foco, mas na questão de outorga, o TCO tem normas próprias e tem a Instrução Normativa 27, de 1998, que regula como se dá o acompanhamento no momento, no caso do setor de telecomunicações, de uma licitação de espectro. E ele tem feito isso e tem acompanhado, acompanhou todas as licitações de espectro feitas pela agência. A próxima, por favor. E, nesse ponto, eu trago esse trecho de voto, um voto já antigo, do ministro José Jorge, em 2013, em que reafirma qual é o pensamento do tribunal sobre o seu papel no controle da regulação. E o trecho que eu destaco, que no exercício do controle da regulação, fiscalizar diretamente empresas não cabe, não compete ao TCO. Até porque isso traria um enfraquecimento da agência reguladora e é exatamente isso que o TCO não busca, enfraquecer a agência. Esse caso é interessante porque, nesse processo, julgava-se um pedido do Congresso Nacional para que o TCO executasse uma fiscalização diretamente nos sistemas de cobrança e faturamento das empresas, tanto concessionárias quanto autorizatárias, e o TCO não realizou esse trabalho. Afim de dar cumprimento à determinação do Congresso, determinou que a própria agência fizesse uma fiscalização e apresentasse resultados, não por um entendimento do TCO, mas dando cumprimento àquele comando do Congresso Nacional, que é o titular do controle externo sobre a administração pública. Então, ressalto esse ponto de que o TCO, para o TCO é muito claro de que ele não deve passar por cima do regulador e executar decisões, escolhas regulatórias. Claro que excessos, divergências, podem ser suscitadas, como no caso do TAC da telefônica, acredito que na fase de debate esse assunto retornará, mas o TCO tem, além de tudo, diversas instâncias de governança em que ele pode identificar eventuais excessos e corrigir, trazer a sua fiscalização para esse framework de análise, que tem sido o mantra do controle da regulação do tribunal há mais de 20 anos. A próxima, por favor. E aqui eu ressalto que não há nenhuma jabuticaba em o tribunal executar, em o TCU, executar um controle operacional sobre uma agência reguladora. Isso é feito no mundo inteiro. E eu trago essa capa de uma ISAI, é uma Norma Internacional de Auditoria Governamental, editada pela INTOSAI, que é a entidade que congrega todos os tribunais de contas e auditorias gerais do mundo. Então, há normas internacionais, há padrões de auditorias internacionais que tratam de que forma uma entidade de fiscalização superiora, como o TCU, pode contribuir no controle de uma agência reguladora. Próximo, por favor. Alguns exemplos que são trazidos aqui, de avaliação sobre imparcialidade, integridade e competência. Há trabalhos do TCU que analisam de forma transversal os requisitos para a autonomia decisória das agências reguladoras. Ele fala também sobre padrões de serviço, de que a entidade de fiscalização superiora verifique se a agência reguladora atua ou tem mecanismos de forma a garantir a prestação adequada do serviço. Não dizendo como deve ser ou que isso deva ser prioritário, mas a fim de realizar diagnósticos se esse trabalho é feito ou não. Próximo, por favor. E aqui eu trago três exemplos. E aqui, longe de mim, queria fazer uma análise, por exemplo, de direito comparado. São sistemas jurídicos, modelos completamente distintos. Mas esse primeiro relatório, um relatório agora de setembro de 2017, da entidade de auditoria governamental dos Estados Unidos, o JO, que fez uma auditoria criticando a regulação feita pelo FCC sobre os set-top boxes. Provavelmente, vocês estão inteirados sobre isso. A apresentação vai ficar disponível para quem quiser as referências. Mas é um trabalho feito pelo JO, que tem, normalmente, um viés de intervenção menor que o TCU. deve se reconhecer. Próximo, por favor. Já esse é um relatório do National Audit Office do Reino Unido, de 2010, exatamente analisando o desempenho do órgão regulador de telecomunicações daquele país. Então, uma auditoria operacional, uma auditoria de desempenho, em que ele coloca propostas, recomendações de melhoria para a atuação daquela agência reguladora. E a próxima, por favor. Já, caminhando para o fim, esse é um relatório, também, de janeiro de 2017, da Corte de Contas Francesa, em que faz uma crítica sobre a modelagem do plano de banda larga francês. Inclusive, faz recomendações, tanto ao governo quanto à agência reguladora, de melhorias poderiam ser implementadas no plano de banda larga francês. Então, com isso, eu já caminho para a minha última transparência. Por favor, a próxima. Exatamente para deixar, mais uma vez, claro que o viés de análise do tribunal não busca interferir na autonomia decisória da agência. Esse é o quadro, esse é o mindset que guia o tribunal, que guia seus ministros e que deve guiar as unidades técnicas. Mas a autonomia decisória da agência não significa uma imunidade à prestação de contas à sociedade e aos órgãos de controle, inclusive nas suas atividades finalísticas. O que não se deve questionar são as opções, são as escolhas políticas, que são legítimas do governo eleito, e as opções discricionárias técnicas da agência, que têm a competência legal para isso. Porém, isso não significa que ela não deva prestar contas, que não deva, e que seus dirigentes não devam responder pelos atos que adotem, que sigam contra a legalidade. Nesse ponto, o tribunal tem instrumentos, tem determinações quando identifica ilegalidades, tem recomendações quando identifica oportunidades de melhoria. Mas, ressalto, que não é interesse do tribunal, para dar uma ideia aos senhores, o tribunal, ele conta, a sua área de telecomunicações hoje, conta com seis ou sete auditores. O tribunal não tem, nem se quisesse, teria capacidade técnica para executar o trabalho meritório realizado pela Anatel, com seus 1.800 servidores. Não é a pretensão do tribunal. A pretensão do tribunal é poder contribuir com uma análise externa, realizando diagnósticos que possam trazer luz a questões controvertidas do setor e poder executar, assegurar esse papel de prestação de contas. Eu entendo que isso é interessante para um setor, como o setor de telecomunicações, porque isso aumenta a legitimidade da atuação da agência. Pior seria uma agência totalmente insuscetível de controle ao tribunal de contas, que não precisasse prestar contas das suas atividades e que fosse amanhã acusada, por exemplo, de captura, que é um fenômeno documentado, inerente à criação de agências reguladoras, o risco de captura. Nós entendemos que o trabalho do TCU mitiga o risco de captura e mitiga o risco de interferências em execuções de contrato lá na frente. Obrigado. Obrigado.